Do contrato foi necessário trocar o nome e aí a diretoria resgatou o Galo Maringá, criado em 2005 e que já foi campeão paranaense na segunda divisão. Torcedor maringense vai esperar um time forte, um Galo forte e fazer um bom campeonato, espero que a torcida apoie a gente, igual apoiou quando era o Aruco, apesar que o Aruco e o Galo é uma fusão, entendeu? E a gente vai estar junto, espero que o torcedor compareça e apoie o Galo Maringá. A equipe vai terminar as competições estaduais de 2023 ainda com o nome de Aruco Esportes Brasil, mas a próxima temporada vem o Galo Maringá com o novo escudo. A gente está disputando agora o sub-17, sub-15 com o nome de Aruco, aí a partir de outubro a gente vai mudar para Galo Maringá, a base vai ser Galo Maringá também. Foi até um pedido, não só dos nossos torcedores, mas também do prefeito, e algo legal assim para a nossa cidade, levar o nome da cidade. Então, desde o começo, foi, mas por que era o Esportes Brasil, por que Brasil não levar o nome da nossa cidade? E chegou a hora da gente levar também o nome da nossa cidade aí, à frente aí. Está aí o Alex falando, o seu João falando, e o nome do time vai mudar, já mudou, né? É para o ano que vem, mas a gente já vai começar a acostumar Galo Maringá. Alô, pessoal da torcida Galo Terror aí, ó. Vai dar bom, hein, então? Então, são dois times da cidade, o Maringá Futebol Clube e agora o Galo Maringá, que vai ser chamado aí o time do Aruco. Boa! Mudança de nome, mas o time, eu acredito, que vai vir com tudo e vão montar um timão para, pelo menos, defender no ano que vem as cores do Maringá, da cidade de Maringá. Boa! Vem comigo aqui, que o Bruno está me chamando para falar do outro time, o Maringá Futebol Clube. Não vai falar que o Maringá vai mudar de nome também, não. O que é, Bruno? Não, inclusive vai permanecer tudo igual, até mesmo o técnico, viu? Isso porque o Maringá Futebol Clube renovou o contrato até o final do ano que vem com o técnico Jorge Castilho. O Castilho que chegou em Maringá em 2020, como auxiliar ainda, foi, subiu ali para técnico principal da equipe, depois até conseguiu o acesso da Série B para a Série A do Campeonato Paranaense. Depois voltou a ser auxiliar, voltou a ser técnico e a partir daí não saiu mais, viu? Ele foi vice-campeão paranaense em 2022, classificou o time para a Copa do Brasil, inclusive com uma grande participação na Copa do Brasil deste ano. Também foi bem no Campeonato Paranaense, chegando ali às semifinais. E agora, para o ano que vem, Maringá quer continuar com esse trabalho feito pelo Jorge Castilho, porque tem o Campeonato Paranaense, tem a Série D novamente, que o Maringá quer subir para a Série C, e também tem a Copa do Brasil. Então foi mantido aí esse trabalho do técnico Jorge Castilho, que é um trabalho muito bem feito já há pelo menos uns cinco anos aí na frente do Maringá, viu, Sal? Então essa é a notícia por parte do Maringá Futebol Clube. E o Castilho tem a cara do Maringá Futebol Clube, essa é a verdade. Ele demonstra em campo o que o Maringáense quer ver no time com garra jogando dentro de campo. Então agora o contrato renovado. Ei, Castilho, não vai precisar trabalhar de Uber lá no litoral, não. Porque você sabe que quando ele não está trabalhando aqui no Maringá Futebol Clube, ele trabalha como motorista de aplicativo lá na região de Santos. Então, renovado o contrato, vai ficar aqui mais uma temporada. Obrigado, Bruno. Já já eu volto com você com outras informações. Ai, a torcida do Maringá. Um saudade lá do estádio, hein, bom? Um abraço para os torcedores maringaenses aí, tá bom? Dois times e agora o novo time lá, o Galo Maringá também, que vai defender as cores de Maringá e já mudou.